Caralho, o cara não morre, parceiro E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de San Andreas... Eu sempre confundo o nome, tá? De San Andreas Walking Dead, galera E estamos aqui pra mais um episódio de sobrevivência nesse jogo muito louco E acabamos de entrar aqui no servidor, né? E até agora que a gente tinha visto aí, eu tava no... Como é que fala? Eu tava no... Ai, caralho, esqueci Ah, não, eu tava indo pra cidade do deserto, né? A gente tá bem em Boladation, que a gente ficou na cidade O último episódio foi do caralho, a gente se machucou lá, pegou analgésico Aquela correria insana, né? E estamos então aqui pra mais uma partida muito, totalmente excelente E vamos agora lá pro deserto Esse deserto, cês tão ligado, que é matança Que é sangue nos olhos A gente vai lá com muito cuidado Vai tentar andar furtivamente A gente procurou por muitos episódios um carro Mas quando eu cheguei à conclusão de que eu tava muito difícil de achar esse carro Falei, quer saber? Eu acho que o carro mesmo eu vou encontrar lá no deserto Então é pra lá que a gente tá indo, né, jovens? Ó, chegou ali, mano O bagulho já fica louco O servidor tá com cerca de 55 pessoas nesse horário que estou jogando aqui Então é punk Se vocês quiserem jogar nesse servidor Eu tô deixando todos os vídeos um link pra página do Facebook Dos organizadores aqui do servidor Porque no Facebook deles lá tem sempre o IP atualizado Não dá pra eu deixar o IP Porque se você ver esse vídeo daqui a uns seis meses Pode ser que o... Que esteja errado o bagulhetes lá, né? O IP Então é melhor eu ir atualizando assim Deixando sempre a página no Facebook deles Entendo que eles têm umas postagens bem interessantes lá na página Então fica aí a critério de vocês Se vocês querem curtir a página também ou não Ok? Bom, chegamos já no deserto, né? Parece a mesma coisa que sempre Mas não é, jovens O bagulho aqui fica louco Beleza A gente vai tentar ir mais lá pra parte norte do deserto Nas mansões E eu vou tentar sempre passar mais escondidinho aqui De olho sempre no radar Porque passa carros caralho Ó, já achei item por ali, ó Vamos pra lá E a gente vai tentar procurar a área 51 Que é lá que o loot fica insano, né, mano? Toda parada nossa aqui é Se fortalecer Certo? Bastante Ficar bem boladation E ir lá pra parte da área 51 Que é lá que a gente consegue ficar 100% boladation Que temos aqui no chão Mais antibióticos, cara Antibiótico aqui parece um whey protein Beleza Vamos indo por aqui Eu tô fazendo loot aqui Mas na verdade é besteira, né? Não faz muito sentido Vamos só correndo mesmo E vamos ver o que a gente vai conseguir, velho Alguns zumbis por aqui Zumbi é a menor das minhas preocupações, né? Zumbi é só descer ali a lambida Da faca que ele cai Agora a gente vai continuar indo dando rolê Tem item por ali, ó Vamos ver o que pode ser que tem por aqui Tem mais flare Nossa, road flare tem É de porrada Saco de hambúrguer Opa, tem coca aqui Tipo, é uma coca também Eu acho que eu tenho comida e bebida suficiente agora pra passar um tempo Vamos ficar de olho E eu não lembro exatamente onde é que fica o... A região do... Da área 51 Certo? A gente vai ter que meio que descobrir juntos Mas eu lembro que fica lá pelo norte do deserto lá Talvez até chegar lá a gente consiga descolar aí, quem sabe, um carro Alguma coisa do estilo Ahm... Ok, ok Vamos lá Deixa eu dar a volta por fora aqui Beleza, tem item aqui no chão É mais road flares Ahm... Tem itens por aqui Deixa eu ver Road flare de saco de hambúrguer Tranquilão Eu tô tranquilão Deixa eu passar ali aqui a faca nesse zumbi Que tem item por aqui, ó É galão de gasolina Provavelmente, né? Garrafa e garrafa de gasolina Ok, vambora Que susto! Normalmente eu abaixo o som do jogo pra vocês Mas quando dá esse... Mano do céu Tá, tô dando a volta por aqui Facada no zumbi Tá rolando evento Tem das full área 69 Eita porra Então agora o bagulho vai ficar pauleira por lá, né? Tem das full na área 69 Então eles vão dropar algumas tendas Com equipamento cheio A galera vai se matar loucamente Pra pegar as bagaça lá, certo? Deixa eu ver Esse busão aqui Se ele por acaso tá funcionando Nossa, que busão louco Ok, velho Caraca Vamos ver Faltam dois pneus e motor Ele só tem tank parts Então é a mesma coisa que nada E tem outro que também deve tá cagado Então vamos continuar indo pra área 51 Eu tenho quase certeza, né jovens Que a área Se ele tem um ali é pra norte Sul, leste ou é Norte e noroeste Quase certeza que é pra noroeste Então é nessa direção que a gente vai tentar Se movimentar ali pela estradinha Eu acho que quando eu estiver lá mais perto É bem possível que eu reconheça, né? Mas ok Por enquanto estamos Estamos tranquilões, jovens Só tem alguns zumbis Alguns zumbilescos Agora é um péssimo momento Pra passar alguém de carro Pelo menos por aqui Eu tô me concentrando bastante Porque se a gente trombar algum player O bagulho vai ficar insano Deixa eu ver por fora aqui, velho Eu tô sempre aí na movimentação alternativa, né jovens Tentar não fazer os caminhos mais óbvios Porque senão vai dar merda Caraca, ok Por enquanto aqui tá tranquilão Por enquanto aqui também tá tranquilão Eita porra Aqui rolou uma chacina cabulosa, hein, mano Tem uma porrada de pedaço humano ali Carai, que loucura Tá, tô vendo um carro ali dentro Ali pelo jeito é o aeroporto do deserto Ali tem um carro, mano Oxi Ah, acho que eu me aproximei da área VIP ali Provavelmente fui teleportado aqui pra dentro O que tá acontecendo? Esse local está protegido Base 5011 Ué, legal Só que eu vou ficar travado agora? Pera aí, eu acho que vai bugar aqui Ó, tá tendo ali o evento Full área 69 em San Fierro San Fierro É pra lá mesmo, né Então é Puta Eu só preciso tentar dar um jeito de sair desse lugar aqui Porque agora eu fiquei meio que preso Me teleportaram pra dentro do Do negócio aqui E eu me ferrei, né Policialzinho ali O que é que eu ia na parede? Ah não, um zumbi na parede, tá Vamos continuar por fora aqui Cara, que merda, né? O negócio me teleportou pra cá Porque a área é VIP protegida Não sei o que E aí, mano Cai no meio do nada aqui, mano Vamos ver se eu consigo pegar esse carrinho aqui Ai, falta um pneu Será que eu não tenho esse um pneu? Puta, eu não tenho, mano É um pneu só, velho Com um pneu esse carro andava Que merda, hein, velho Ah, mas tem uma bike aqui Olha que sorte A bike é irada, hein, mano Vai me ajudar já pra caramba Vai, vai, vai Eu quero pegar a bike Bike da puma Sai daqui, zumbi Não tava pegando a bike Ai, que merda Vai, filho de Cristo Pega a bike Ele não pega, mano Olha que merda Não pega não, galera Pois é Por causa de um pneu Eu não vou Por causa de não andar com um pneu na mala Eu não vou ter um carro irado desse, ó Ai, que merda O pior é que eu tô preso nesse pico aqui Não consigo achar uma saída Tem bastante carro por aqui Então por aqui deve ser a área VIP também Eu tô meio que presão, velho Olha que bosta Vamos ver Eu vi que tem bastante carro por aqui, ó Tem aqui lá No radar ali tem um monte de carro Se tem esse monte de carro é porque ali é a área VIP Ali é a área VIP Ali é do lado de fora Ali é a área VIP, ok Deixa eu dar uma olhada aqui no radar Onde é que estamos? Ok E onde é que eu quero ir? Eu quero sair Acho que por aqui talvez tenha uma saída Que merda, hein, mano Cara, eu tô muito triste Que eu não tava com esse pneu Sério Imagina agora a gente tá de carrinho ali De mesa dando rolê Ia ser irado pra caramba Eu cheguei a passar por algum pneu Durante essa minha Essa minha Esse meu respawn Aqui eu não lembro Puta, eu não lembro Só sei que pra eu sair desse aeroporto aqui Tá embaçado, hein, jovens Meu Deus O que é isso aqui? Vamos ver Relógio Eu não tenho relógio Então vamos pegar ele Peraí Aqui, aqui, aqui Boa, garoto A gente pega o relógio Agora ele não tem peso E ele adiciona o horário ali no canto superior Direito da tela Ok, legal São 5h35 agora É bom saber o horário também E tem um cara ali falando pra eu chupar a benga dele O Hunter falou O Patif chupa a minha benga Pô, cara Pra que isso, cara? Meu Deus, cara Que loucura O cara nem sabe onde eu tô E tá com o pinto pra fora Esperando eu ir lá, velho Que, meu Deus Que loucura Mano, a gente tá boladão, né? Eu tô cheio de sangue Eu tô cheio de vida, tá? Eu não levei tiro Eu tenho medicamento Tenho comida Nossa, pra isso eu vou precisar parar por aqui pra comer, velho Comer e beber Puta que pariu Eu não consigo sair desse bagulho Que agonia Eu estou agoneado Deixa eu parar então por aqui Vamos comer, vai Comida então Eu vou comer um feijão Demorou E uma latinha de soda Ok Tamo belhorão Tamo boladão Belhorão Estamos boladeixam Vamos dar a volta por aqui Por enquanto nada Por aqui nada Ok É, oficialmente não tem nada Por este aeroporto Inclusive não tem saída Jovens Que porre Vamos matar zumbi aqui Ia Nossa Passei de lambida No zumbi, hein, rapaz Meu Deus Por aqui Por ali, ó Puta, aquele portão ali Será que abre? Duvido Nunca abre Esse portão Eu vou chegar ali de besta Mas vamos ver, né? Ah não, ó É aberto Oh, delícia Nossa Eu nem acredito que eu consegui sair desse lugar Gente, que tortura Meu Deus do céu Caraca É muito chato Ficar preso assim, mano Num lugar Mas beleza Eu tenho uma opção de seguir pela própria rodovia Certo? Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu tentei fugir dessa opção Por ser o caminho principal Mas acho que é a melhor ideia mesmo, mano A gente vai pela rodovia A gente chega até aqui lá bem rápido E aí a gente chega lá na Mano, um bagulho que eu quero muito pegar numa tenda Dessas de evento É a mochila boladona, né? Uma mochila com 200 slots Vai ser animal Vamos ver por aqui O que tem aqui dentro Beleza Ali é mais ou menos onde eu tava, né? Só espero que não rola outro teleporte escroto Pra eu não me foder de novo Deixa eu abrir aqui o mapa É, talvez a rodovia seja um bom caminho Uma boa maneira de chegar Eu vou tentar ir por dentro da cidade, né, jovens? Até porque eu não sei se é nesse episódio ainda Que a gente vai chegar lá na área 51 ou não Mas até que aparentemente O bagulho tá louco já, hein, tio? Vamos lá Tranquilão, jovens Cara, eu tenho muito medo Um negócio que me assusta um pouco Dessa história de apocalipse zumbi É esse negócio da cidade vazia, né? Tipo Cara, deve ser muito insano Você andar por uma cidade Completamente vazia Abandonada E quando aparece alguém É alguém morto, tá ligado? É muito escroto Esse é o bagulho que eu acho Que eu fico mais boladão De 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 apocalipse, tá ligado? Que tenso, né? Imagina você ficar andando pela cidade Tipo, não ter nada Só você correndo assim Aí hora ou outra você encontra um sobrevivente ou outro Mas você também não pode confiar, né? Eu acho que é tudo muito tenso, mano Beleza Por enquanto acho que a gente tá indo mais ou menos na direção correta Vai chover É mentira É porque esse Esse trovão aí é assustador, né, velho? Mais nada por aqui Restaurantezinho de boa Tá, mano Eu acho que tá ok Tá ok, tá ok Cadê esse? Olha o polícia O policinha Policinha Facada na alapa Ah, errei Ah, foda-se Vai ficar sem levar facada, então Não vai morrer pro patir Fiz um bilesco É uma pena, né? Errei a facada Não vou ficar insistindo Dá dano duas horas de facada no bicho, não Pula O guarde-reio Guarde-reio É guarda de reio E as pessoas falam tipo tudo junto Aí fica guarde-reio Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tá indo bem Já na direção do caminho Da área 51, moleque Deixa eu dar uma olhadinha aqui Por essa cidade Tá ok Não vou nem passar por ela Vamos diretão Diretão, diretoso Larga as rodovias Altas pontes Casinhas abandonadas Beleza, tudo tranquilão por aqui Ok, gente Eu acho que estamos tranquilos Eu acho que estamos É Mano, vamos pelo deserto agora, velho Só correndo com o pé na areia aqui Nesse calor de matar De matar a sogra Mas o caminho já é esse, velho Foi uma bela corrida aí Pela região do mapa, mano A gente atravessou quase que um quarto do mapa inteiro Correndo Sem contar que a gente ficou dando volta no aeroporto ali Então tipo, a gente andou pra cacete Bem que o nosso personagem tem um condicionamento físico exemplar, né jovens É um atleta Desenvolvimento Corre pro estado inteiro San Andras é um estado, né Los Santos é uma cidade San Andras é um extrato E tem Los Santos San Fierro e tal Então oficialmente a gente correu por um quarto do estado Cara, aqui já é um pico interessante, hein Não é a área 51 ainda Mas já é um pico interessante Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa nova por aqui A gente não vai andar boladão ainda não Dá pra andar na mural aqui ainda Vamos indo na muralzinha Ok, por enquanto a área está tranquila Isso aqui é um aeroporto que um dia viria a ser do Trevor Eita porra, vamos ver isso aqui, hein Pareceu interessante essa criança aqui Falta os pneus de novo Normalmente carro de polícia tem equipamento Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Esse, por exemplo, não tem nada Tá, vamos continuar Tem mais um veículo ali no meio Tô ouvindo barulho de zumbi O que me assusta Puta, uma bicicletinha Essa aqui podia funcionar, hein, jovens Momento ideal pra achar uma bicicleta Mas não vai, ó Ah, é uma pena, né Quando você acha bicicleta Eu tô apertando F, tá Só pra vocês saberem, hein Tipo, não vai Não vai mesmo, assim Ó Ai, meu Deus É uma pena, é uma pena Bom, vamos continuar então correndo pelo deserto A gente, teoricamente, achou um ponto aqui já Interessante Que é o cemitério de aviões Ó, cemitério de aviões Fica mais assustador ainda de falar, né Então, galera, é o seguinte, ó Temos mais três paradas, é As três paradas vão ser hardcore Eu acho que tudo que a gente mais esperou Tudo que a gente mais se preparou pra essa série Vai acontecer Nestes próximos locais que visitarmos E esses próximos locais vão ficar Para o próximo episódio, jovens Pois é, foi um episódio de exploração Correndo Mas porque Isso é o que dá graça no jogo de survival Porque a hora que a gente vai pra pauleira É pauleira A gente não quer morrer Porque foram muitos episódios se preparando Pra... Ih, rapaz Ele vai atirar também, ó Cadê? Ele tá matando o zumbi Ele não tira o caralho O cara é louco, mano Peraí, vamos ver Eu vou dar o corre aqui O cara é noob, pelo jeito Tá começando agora, né, velho Acabou de nascer no jogo E eu já tô indo pra cima dele pra matar Que pena Peraí, já Vai ser a nossa segunda vítima aqui, hein Caralho, o cara não morre, parceiro Cadê ele? Cadê o cara, viado? Perdi o cara de vista Fudeu Fudeu Tem um player maluco à solta Fudeu Eu não sei onde o cara tá Será que ele tá me vendo? Caraca Que tenso, mano Que tenso, mano Eu não sei se eu matei ou não Mas aparentemente não, né Aparentemente ele realmente Conseguiu sumir do radar aqui Me despistou Me dibrou Será que ele tá me vendo E eu não tô vendo ele? Cara, eu dei bastante tiro nele, né, velho Ele tá vivo É bem assustador Que bosta O último tiro que eu dei nele Foi por aqui, ó Só que ele continuou correndo, mano Caraca Que merda, jovens Que merda, jovens É sob um clima de muita pressão Que vamos terminar este episódio aqui, rapaz Sob um clima de muita tensão, jovens Muita tensão Eu não faço ideia de se eu matei o cara Não, eu não matei não, né Ó, tá ali no ladinho Como assim eu não faço ideia? Eu não matei Oficialmente eu não matei Caraca Eu tô muito tenso O filho da mãe fugiu, mano Será que o zumbi pegou ele E não contou aquilo pra mim? Ou será que ele desconectou? Será que ele desconectou, mano? Eu não sei, velho Caraca Que foda isso Que foda que foi isso Mano, deserto, né, meu cara? Deserto é assim Bom, pessoal Então oficialmente Agora vamos terminando mais este episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueçam de avaliar Pois é isso que me motiva A continuar trazendo essa série Totalmente excelente De San Andreas Walking Dead Galera Pois é Estamos aí com bastante episódios Talvez a gente esteja bem perto Do último episódio da temporada Eu ainda não sei dizer Mas Não deve estar muito longe De acabar mais uma temporada De San Andreas Walking Dead Então estoura o dedo no like Pra que a gente vá até o finalzinho aqui Veja o que mais dá pra curtir Nessa série Cabulosa Por enquanto Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patofi Até lá E eu vou procurar um lugar seguro Pra deslogar por aqui, né Porque é foda Deixa eu ver por aqui, ó Aparentemente tranquilo Eu vi alguém de longe Mas acho que era zumbi Ah, fodeu Fodeu, fodeu Aqui o bagulho realmente Começa a ficar louco, né, velho Que não tem espaço Caraca, corre Vamos pra cá Tinha um player por ali Eu não estou vendo mais ele Eu estou correndo de costas O que é uma bosta também Vamos lá, vamos lá Vamos embora, vai Preciso de um lugar seguro Pra deslogar, mano Já se preparem que no próximo episódio Vocês já viram como é que vai ser O nível da coisa, né Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Até a próxima E vá Um monte de zumbi morto ali Eu não matei aqueles zumbis Caraca É isso aí, pessoal Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau